Olá pessoal do canal Agricultura AAZ. Neste vídeo você encontrará todas as dicas para a implantação de um pomar de citros com a professora Ana Cláudia da Universidade Federal de Lavas. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outros amigos, pois isso ajuda a gente se manter ativo. Bora para o vídeo? Olá pessoal, hoje nós vamos conversar a respeito de alguns cuidados importantes na implantação de um pomar de citros. Esse tema é bastante relevante, principalmente se nós considerarmos que as plantas cítricas são plantas perenes, que apresentam uma longa vida produtiva e que, portanto, alguns cuidados iniciais são fundamentais para a gente garantir a longevidade dos nossos pomares. O meu nome é Ana Cláudia e eu sou professora de citricultura na Universidade Federal de Lavas. Convido vocês a assistirem esse vídeo. Bom pessoal, a muda de citros é considerada o principal insumo do pomar, porque a utilização de mudas contaminadas na instalação de um pomar pode comprometer todo o processo produtivo. Portanto, as mudas de citros, elas devem ser adquiridas de viveiros idôneos, devidamente registrados e que sigam todas as orientações constantes na legislação para a produção de uma muda com elevada qualidade sanitária. Essas mudas também devem ser adquiridas com uma antecedência mínima de 12 meses. Adquiridas as mudas, ou pelo menos encomendadas as mudas, o produtor já pode dar sequência ao planejamento da instalação dessas mudas no campo. E, portanto, ele tem duas alternativas. A instalação pode ser feita por meio da abertura de covas ou de sulcos, sendo que a operação que envolve a instalação por sulcos promove um maior rendimento. Outro aspecto a ser considerado nessa fase também é a realização de uma análise química do solo para que possam ser definidas as quantidades necessárias dos nutrientes a serem ofertados. Bom, pessoal, a título de demonstração, nós vamos fazer agora o preparo de uma cova para a implantação de uma muda de citros. Essas covas devem ser preparadas com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data do plantio. E tratam-se de covas bastante profundas, nas dimensões de 60 centímetros de largura, 60 centímetros de comprimento por 60 centímetros de profundidade. Sendo que, no momento de abertura dessa cova, a camada mais superficial, ou seja, os primeiros 30 centímetros mais superficiais foram dispostos desse lado, a minha esquerda, e a camada mais profunda, ou seja, os 30 centímetros mais profundos da cova foram dispostos aqui à minha direita. A adubação de cova também deve ser baseada nos seus resultados da análise de solo. Entretanto, não dispondo desses resultados, a título de demonstração apenas, nós vamos aplicar agora 500 gramas de calcário dolomítico e 300 gramas de superfosfato simples. Bom, além desses fertilizantes, é muito importante também que você complemente essa adubação com alguma fonte de matéria orgânica. No nosso caso, nós estamos utilizando 20 litros de composto orgânico, que vai ser, então, adicionado nessas duas camadas. Esse material será misturado e, no momento de fechamento dessa cova, nós iremos inverter as camadas, ou seja, a camada até então mais superficial, considerada mais fértil, ela agora vai ser disposta no fundo da cova, enquanto que a camada mais profunda e considerada menos fértil, ela vai ficar na parte mais superficial. Após o fechamento dessa cova, será estaqueada a cova, ou seja, será demarcada para a gente saber exatamente o local em que a gente deve fazer o plantio. E daqui 30 dias nós retornamos para fazer a implantação. Bom, pessoal, então, decorridos os 30 dias de abertura da cova, nós retornamos aqui ao local para fazer o plantio. E a cova, então, ela foi novamente aberta, porém, apenas o suficiente para a gente poder fazer o encaixe da muda. A muda que está aqui comigo, que vai ser implantada, ela deve ser agora preparada, ou seja, a gente vai retirar o saquinho da muda, tomando-se o cuidado de cortar o fundo do saquinho, pelo menos ali uns dois centímetros, para a gente evitar o enovelamento das raízes. Também é importante ter o cuidado de não destorroar. Bom, pessoal, e um outro cuidado também fundamental é a gente evitar de aprofundar muito a muda aqui nessa cova, né? Evitar o aprofundamento do coleto para a gente, visando, objetivando, evitar a ocorrência de gomones. Bom, pessoal, agora que nós finalizamos o plantio, nós aproveitamos para fazer com aquela terra que sobrou no momento da segunda abertura da cova, para a gente fazer a bacia ao redor da muda. Essa bacia, ela é feita com o objetivo da gente poder reduzir o número de irrigações nessa fase inicial da implantação. E ao redor dessa bacia também é adicionado alguma fonte de matéria orgânica, que pode ser palha, casca de arroz carbonizada, ou qualquer outro material seco que se disponha. Um outro cuidado adicional consiste também na gente utilizar algum tipo de proteção no tronco dessas plantas, que pode ser, por exemplo, alguma embalagem do tipo tetrapaque, que vai proteger a região do tronco e do colo da planta, diminuindo, reduzindo consideravelmente o número de brotações observadas nessa região. Bom, e tomando esses cuidados, ao final do plantio também é fundamental que a gente proceda com a irrigação, utilizando pelo menos uns 10 litros de água por planta. e, de forma geral, os cuidados nesse momento inicial da implantação consistem na verificação constante, controle constante das formigas, que são consideradas pragas nessa fase inicial, e as irrigações que também devem ser planejadas e efetuadas cuidadosamente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, arroba agricultura__az. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto